Olá, olá você, tudo bem? Ao som de Stelling e a canção de Toppermore, a Nélix Helena, estamos iniciando mais um programa Café Líder, o seu café cultural, aqui na Rádio Web TV Líder do Vale. Hoje é terça-feira, 13 de março de 2018 e é um grande prazer estarmos aqui na sua companhia. O programa é apresentado por mim, Gervásio Santana e por mim, Leandro Luz. Ainda contamos com o apoio do roqueiro Gelsinho Pedroso na técnica. Tá inspirado hoje. Tá, tá, roqueiro hoje. Hoje ele tá com adrenalina alta, tá, meu? Fique conosco, vamos juntos tomar o melhor café, Café Líder. Agora, todas as terças-feiras, das 20 às 21 horas, novidade sobre cultura e variedades pra você ficar bem informado. É, isso aí, Leandro. Além disso, existem várias formas do nosso teleouvinte acompanhar o programa Café Líder. Ouça-nos através da Rádio Web Líder do Vale pelo site www.liderdovale.com.br. Você também pode acessar a Google Play Store e baixar gratuitamente o app da Rádio Líder do Vale e acompanhá-lo no nosso programa diretamente aí no seu celular. Além disso, você também pode assistir o programa ao vivo em seu computador, notebook ou Smart TV. Para tanto, acesse o nosso canal no YouTube digitando lá TV Líder do Vale. Detalhe importante, no YouTube você pode ver o programa Café Líder ao vivo e o pode ainda assistir posteriormente no horário que você quiser. Mas eu convido você a assistir pelo YouTube e entrar no chat lá, porque eu garanto que é o chat mais animado da Rádio Líder do Vale aqui. Já estamos com duas presenças aqui, o MC Gari. Já está dizendo que o Gari está na área. E o Favô Marrom também está dando uma boa noite aí para nós. Achei que ele ia dizer o Gari te ama. Daqui a pouco ele começa a cantar. Que é a canção dele, né? É, ele é muito animado. Muito bom. E convidamos você a ser um apoiador cultural do programa Café Líder. Divulgue a sua empresa, seu espaço. Divulgue a sua empresa nesse espaço. Você estará valorizando seu empreendimento para um público selecionado. E recomendamos que você leia o jornal Líder do Vale. Um jornal que completou 10 anos de trajetória, agora com tiragem quinzenal com as principais notícias de Sapucai do Sul, Esteio e da região. Além disso, o programa Café Líder hoje traz ao estúdio da Rádio Líder do Vale o nosso amigo, parceiro, Fábio Bombardelli. Vamos começar, né, Leandro? Saudando o nosso convidado. Tudo bem, Fábio? É um grande prazer ter você conosco aqui na Rádio Web Líder do Vale, no programa Café Líder, viu? O prazer é meu, sempre à disposição de vocês. Seja muito bem-vindo aí. É isso aí. Também, hoje nós também teríamos no estúdio uma presença, uma palinha musical de uma banda. Nossos amigos, no último horário, disseram que não iam conseguir cumprir a agenda. A gente sabe que a agenda de músico é complicada, é corrida. Para a semana que vem nós vamos tentar trazer alguém aí que possa fazer algumas canções para a gente aí, ao vivo, no programa Café Líder. Hoje faz, repete aí para o pessoal, quem quiser participar, comentar, mandar crítica, sugestão, como é que pode fazer? Ah, isso mesmo. Olha só, você que está aí, longe talvez da caneta, pega uma caneta para poder anotar. É muito fácil participar do programa Café Líder, mandar para nós o o seu curtir ou o seu recadinho. Pode ser através do WhatsApp, gente. O WhatsApp é essa mídia maravilhosa que tem nos interconectado, através do número 519-9892-9848. Pode também ser via Facebook, deixando uma mensagem na página do programa Café Líder. E se você estiver assistindo ao vivo, também poderá interagir conosco através do chat, ou chat, né, como algumas pessoas dizem na pronúncia correta, né, chat do YouTube em nosso canal TV Líder do Vale. O que nós pedimos é que você diga o seu nome e de onde você está falando, bairro, cidade, de onde você está nos ouvindo. A sua participação é muito importante para nós. É isso aí, você está curtindo o programa Café Líder aqui na Rádio Web TV Líder do Vale. Cada vez melhor, cada vez mais líder. Além disso, no YouTube, quem estiver nos assistindo nesse momento pelo YouTube, tem o lance da cinetinha. Como é que é a história da cinetinha? Para te participar do chat ali, ou para te também ser avisado no teu celular, quando, toda vez que o programa Café Líder entra no ar, você vai lá, se inscreve, clica ali naquela cinetinha que tem embaixo ali, de onde aparece o vídeo, e o Google vai te avisar toda vez que entrar no ar o programa Café Líder. Fica a dica, viu? Importante. Este é o primeiro bloco do programa Café Líder. Nós agradecemos por você estar conosco aí na sintonia do nosso programa aqui na Rádio Web TV Líder do Vale. Mas vamos deixar de churumelas, né? Vamos apresentar o nosso convidado? Vamos apresentar. Beleza. Muito bem. Exatamente, Gervas. O Fábio Bombardelli tem 42 anos e é natural de Serro Grande do Sul. Ele é casado com a Fabiane Carvalho e tem uma filha. Atualmente, além do Bombaburger, ele é gerente operacional de um hotel em Porto Alegre. Mas, Gervas, para quem não é de Sapucaio e não conhece o local, o que é o Bombaburger? Ai, 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 ai. Será que eu sei responder? Quase que melhor deixar ele falar. Mas vamos fazer uma apresentação muito resumidamente. O Bombaburger é uma hamburgueria gourmet sofisticada com muita referência nerd. Nós falávamos antes de entrar no estúdio, né? Que anos 70, anos 80, ser taxado de nerd era meio que uma ofensa, era algo meio depreciativo. E hoje a gente vê com muito carinho que ser chamado de nerd é algo como estar conectado com a cultura pop e o que está acontecendo no momento. Além disso, tem referência gamer e geek também. É um templo da cultura pop localizado aqui no município de Sapucaio do Sul. Oferece aos clientes um amplo espaço, um espaço inovador e divertido com deliciosos hambúrgueres temáticos. Tudo pensado com muito, muito carinho, desde os menores detalhes. Além disso, disponibiliza um atendimento personalizado, fliperama e wi-fi liberado e TVs onde são exibidos clipes musicais, filmes ou séries. Também, consoles antigos de videogames de coleções estão expostos na Bombaburger. Além disso, também ficam à disposição videogames de última geração, não só a velharia, né? Mais coisas da novidade de última geração para os clientes jogarem e curtirem o local. Ficou curioso? Tudo isso e muito mais no Bombaburger que fica em frente à estação Sapucaia. E está aqui o Fábio Bombardelli, né? Acho que nós vamos já botar o homem falar, né? Vamos botar falar, né? Vamos começar perguntando, né? Como é que surgiu essa ideia de botar uma hamburgueria temática em Sapucaio do Sul? Então, pessoal, a Bombaburger surgiu cerca de dois anos atrás com a proposta de trazer um local para a união desse povo geek. Eu adoro esse ambiente, esse mundo nerd, minha esposa também da mesma forma, ela que faz o gerenciamento da loja. Então, a gente pensou, como unir esse pessoal com algum tipo de lanche que tenha tudo a ver com isso? E pensamos na febre que está agora, que é o hambúrguer, o hambúrguer gourmet, o hambúrguer diferenciado com produtos de qualidade. Então, o que a gente uniu nesse ambiente? A paixão dela por HQs, ela conhece toda a história de todos os heróis, Marvel, DC, qualquer herói que você converse, ela sabe te responder. E a minha paixão por videogames. Eu tenho uma coleção de consoles antigos com 89 consoles no total hoje expostos. Então, vamos juntar isso tudo em um ambiente onde a gente consiga reunir as pessoas e consiga comer algo realmente de qualidade em Sapucaio. Que também nós fugimos muito para São Leopoldo, para Porto Alegre. Vamos juntar essa turma de Sapucaio aqui no local legal. Um ambiente bem amplo, tem mais de 200 metros quadrados. É um ambiente onde você, Bento, falou, tem o atendimento diferenciado, que também é uma prática nossa. Eu trago isso da hotelaria, onde eu trabalho há muito tempo. É o atender e o atender bem com um produto bom. Isso faz o cliente voltar. A gente não vende simplesmente um hambúrguer ou espaço, a gente vende uma experiência para a pessoa que vai lá. E isso o funcionário tem que ter a mente dele que é assim que funciona. Quem sai para ir conhecer a nossa casa, ele sai para ter uma experiência única. Por mais que seja somente um hambúrguer, mas ele chega lá e fica extasiado com tudo aquilo que ele vê, que o hambúrguer é a última coisa que ele pensa. Uma coisa que a gente percebe... Não, não falta não. Uma coisa que a gente percebe muito claramente é que o hambúrguer é apenas um dos itens que podem ser consumidos. Um dos principais, evidentemente, porque a casa precisa se manter. Mas quem vai até o Bomba Burger, ele também consome cultura. Com certeza. Muita cultura, né? Principalmente cultura pop, que está muito... O pessoal fala muito de cultura pop, o que é a cultura pop. Essa geração mais nova, por exemplo, vamos reter ali unicamente nos videogames, não conhece consoles antes de Playstation. Existiu guerras de consoles fabricantes como Nintendo, como Sega. Tudo isso fez parte da minha infância e parte também da nossa cultura. Atari, né? Atari, como são os primórdios com o telejogo da própria Phil Ford, foi evoluindo. Então, para essa criançada entender que existiu vida antes da Sony. Então, a gente colocou isso lá para mostrar também que existe isso. Os próprios quadrinhos, que você é um aficionado, as pessoas hoje em dia dizem, ah, eu olho na internet. Não é a mesma coisa. Como ler um livro num tablet? Não é a mesma experiência. Você tem que ter aquele manuseio. Então, é um espaço quase que retrô, com essa temática toda geek, né? E para que essa geração mais nova também conheça um pouco da nossa infância, da nossa adolescência ali. Quantas horas de vida perdidas em cima de um videogame, ou ganhas em cima de um videogame. E como era diferente no nosso tempo. Como era gostoso isso. Então, é trazer um pouco isso para essa geração atual. Eu me lembro que nós, anos 80, final dos anos 80, quando eu fiz 18, 19 anos, 17, 18, 19 anos, nos fins de semana nós subíamos para o centro, morava no bairro Pasqualini. Não sei se tu já, quando é que tu veio morar em Sapucaio de Sul? Eu moro há 42 anos em Sapucaio, mas é meio contemporâneo. Nós íamos para o centro a pé entre 5, 6 rapazes. Nós passávamos na frente da praça, jogávamos um pouco de fliperama em frente à Praça General Freitas. Que hoje você pode jogar fliperama lá no Bomba Burger, aqui pertinho. Inclusive aqueles jogos antigos que tinham lá, fiz questão de colocar na nossa máquina de multijogos. Então, você pode matar a saudade. Depois nós passávamos pelo seu pídeo ali para comer um cachorro quente. Ou pelo Scooby-Doo, para comer um X. E depois nós íamos ou para o 7 de setembro ou para o comercial. Hoje você pode fazer tudo isso num único espaço. Você vai na Bomba Burger, você tem um lanche de qualidade, você tem o videogame, você tem o fliperama, você tem séries, você tem música. É cultura pop mesmo, né? E pode fazer até a festa lá dentro, né? Com certeza. Nós temos um mezanino na casa, cerca de 40 lugares. Pode ser feito reservas exclusivas para esse ambiente. Então, é um local realmente diferenciado. Que tipo de festas, Fábio? Formaturas, casamentos, até casamentos já aconteceram. Existem sérios, existem casais, geeks que se conhecem nesses encontros. E resolveram, pô, isso tem tudo a ver com a gente. Vamos fazer o nosso casamento aqui. Então, casamento, formatura, aniversários, final de ano, muita confraternização do pessoal. Gosto de fazer lá também. Então, a gente está sempre aberto a essas reservas. Toda a nossa ferramenta de trabalho, pessoal, é Instagram e Facebook. Reservas por lá, perguntas, tudo por lá. Estamos sempre online, sempre online. E as perguntas são sempre respondidas de imediato. Quero fazer uma reserva para hoje à noite. Chega ali, faz uma pergunta, faz a tua reserva. E imediatamente ela é respondida. Então, o nosso ferramenta de trabalho realmente é rede social. Está com alguma dúvida, chega ali e a gente vai responder de imediato para você. Muito bom. Eu queria que tu falasse um pouquinho dos cardápios. Os cardápios estão sempre mudando. Todo mês tem uma atração especial, assim. Como é que funciona? Exato. A casa, então, ela tem essa temática nerd, geek e todo mês nós temos um tema exclusivo. Estamos agora com... Esse mês, que tema é? Esse mês nós temos Grey's Anatomy, uma série extremamente conhecida. Então, o que a gente cria sempre? Um ambiente para que o cliente possa tirar foto com objetos alusivos à série, decora a casa de uma forma um pouquinho diferente, coloca alguns itens lá para as pessoas que gostam de relembrar da série, passa a série nas TVs, passa a série no telão, para que as pessoas estejam envolvidas naquele ambiente. O próximo evento que nós teremos agora é Vingadores Guerra Infinita, que vai estar saindo o filme novo da Marvel. Para o mês de abril. Para o mês de abril, já. Então, vão ter temas alusivos à série. A gente sempre procura convidar cosplays para o pessoal poder tirar foto com eles. Imagina você poder ir lá e tirar uma foto com o Capitão América. É algo bem... Como a Aranha. Como a Aranha, algo realmente... Como o Naruto. Bem diferenciado. E como tem o evento, nós também temos o hambúrguer do evento. Então, cada evento é criado um hambúrguer novo. Aqui eu vou ter que fazer um parênteses, ele já vai complementar. Mas, para quem não sabe, da onde surgiu esse conhecimento de fazer essa alquimia de molhos e sabores, que ele já vai falar um pouquinho. O cara é formado em química. Aí, tu imagina, o cara é formado em química, sabe tudo de composições para que a gente possa ter a melhor sensação no paladar. Não é isso, Fábio? Exatamente. A química ajudou ou não ajudou? Com certeza. Vou dizer que a área técnica ajuda mais ainda. Eu consigo desenvolver equipamentos melhores para a minha cozinha. Por exemplo, fritadeiras que a gente encontra no mercado, hoje eu consigo melhorar e aprimorar ela mais ainda. Um forno, eu consigo aprimorar mais ele ainda. O sistema de exaustão todo foi eu que desenvolvi e projetei. Então, você chega lá, não sente aquele cheiro de alimento que normalmente tem no restaurante. Certo. Então, tudo isso colabora para o produto final, que é o hambúrguer. E os molhos? Eu tenho uma fome já, o Genásio. E os molhos? Que tipo, pode citar alguns molhos que você tenha criado lá? Nós temos lá, por exemplo, o pessoal muitas vezes tem medo quando vê o cardápio. Alho poró é um... É estranho quando a gente... Muita gente até nem sabe o que é alho poró. Então, alho poró não tem nada a ver com alho, não tem sabor de alho. Mas um quiche de alho poró é um prato saboroso. E eu adoro esse tipo de coisa. Então, vamos criar um molho que tem alho poró. E muitos clientes vão lá por causa deste nosso hambúrguer que tem o molho de alho poró. E cada hambúrguer tem algum nome, assim, relativo ou a série ou a um console de videogame. Por exemplo, o que vai o alho poró é o hambúrguer Nintendão. Então, a gente criou o hambúrguer e colocou esse molho nele. E o mais interessante é que como cada evento tem um hambúrguer diferente, os clientes em cada evento que vão, eles pedem para você deixar aquele hambúrguer no cardápio. Isso é praticamente impossível, você preparar uma mise en place ali para 30, 40 hambúrgueres diferentes, como a gente já criou hoje. Então, a gente sempre procura ter 12, 13 hambúrgueres sempre fixos no cardápio. Até porque tem toda uma questão de logística, né? Exatamente. Você tem que estar com os molhos meio prontos lá atrás. Perfeito. O termo técnico que é mise en place são os molhos que você prepara antes, toda a preparação para a montagem dos hambúrgueres. O diferencial da casa também, como a gente se propõe a fazer um hambúrguer artesanal, ele é realmente artesanal. Inclusive o pão, somos nós que preparamos o pão da casa. Então, é um pão artesanal, o blend carne é a mistura de carnes quando faz o hambúrguer. O blend é montado um a um manualmente, o pão é feito um a um manualmente. Então, é realmente um hambúrguer feito exclusivamente para você. Então, isso tudo, você demora, pessoal. O nosso tempo de entrega ali é em torno de 20, 25 minutos para um hambúrguer. É um pouco alto? Olha, se você comparar um fast food, ele é relativamente alto. Mas o fast food não prepara um hambúrguer só para ti, né? Com certeza. Então, esse é um dos nossos diferenciais. Cada hambúrguer é produzido exclusivamente. Até que você pode mexer na mistura. Você pode, ah, não quero o tomate. Você pode retirar o tomate. Então, o cozinheiro está lá preparando um hambúrguer exclusivo para você. E eu vou dar dica para quem está curioso. Entra lá na página no Facebook, Bomba Burger. Você vai se impressionar com a qualidade dos hambúrgueres, com a variedade de modelos, de estrutura. É muito bacana, muito legal. E a criatividade dos hambúrgueres também é impressionante. E nós já temos, Leandro, participação dos ouvintes. A gente tem dito sempre aqui que o Café Líder só tem razão de estar aqui, do lado de cá, na bancada, porque tem você aí, do lado de lá. E tem já umas quantas pessoas que deixaram o seu curtir aqui para nós. E já, rapidamente, eu vou passar a leitura de alguns nomes, Leandro, para nós valorizarmos quem realmente é que manda, que sugere pautas para os programas do Café Líder. Até que o pessoal fica magoado se não ler o nome deles também. Aí conosco, na audiência, a Angelita e o Gilson, do bairro Valderes. O seu Alcir, da rua Edson Passos, no bairro Cambuim. O enfermeiro Roberto, do João de Barro, aqui também de Sapucaia. Da Colina Verde, o Thomas, na sintonia com a gente. A Neida Cortinaz, presidente da Mulher Progressista em Sapucaia do Sul. Maria Inês, do bairro 7, também conosco. Janete Machado Dias, também do bairro 7, da rua Vicente Tessadri, com a gente. Lada Vargas, da Sulamita Duarte. Também Luciana, da Assembleia de Deus Gideões, também na sintonia do Café Líder. No mínimo é porque não tem culto hoje, né Luciana? Aí dá para assistir Café Líder. Obrigado pela audiência. Também conosco, André Schaeffer. O Adriano das Lojas Quero Quero, aí na sintonia. Nesse horário já deve estar chegando em casa depois do dia de trabalho. Nosso amigo Luiz Augusto, também conosco na sintonia. Terezinha do Ciro, esposa do Ciro. O Dave, nosso parceiro aí, grande amigo do Parque Joel, da Vila Vargas. Nosso amigo Anderson também, mandando o seu curtir. Silvia Beatriz Rodrigues, que é aluna do IFSUL, também com a gente. E curte o IFCOME, que ela está dizendo aqui, também conosco. A da área rural, a Dona Maria e o seu Enio, também conosco. Lá na área rural, também audiência, Fábio. E de Portão, Rose Quevedo, também conosco. Um abraço também a todos os nossos amigos, não só de Sapucaia, como São Leopoldo, Esteio, Portão e de outros municípios que estão sempre na sintonia do programa Café Líder. Eu também aproveito para mandar um abraço para o seu Jandir. O Jandir, essa semana, me mandou um vídeo e pediu que a gente fizesse um comentário no programa. O Jandir, é sapucaense, mandou um vídeo que fala sobre a geração moral e cívica. Não sei se vocês receberam. Que nós tivemos, na época do colégio, uma disciplina chamada moral e cívica. Isso nos trouxe, na nossa bagagem epistemológica, conceitos e valores que hoje estão, vamos dizer assim, tanto quanto não em uso na geração dos jovens de hoje. Mas, está aí o seu recado, Jandir. Geração moral e cívica, depois a gente vai compartilhar esse vídeo com mais alguns amigos pela beleza e pela excelente reflexão que ele traz. E mandar um abraço aqui também para o Iago, do Capão da Cruz, que está aqui curtindo com a gente no chat do YouTube. E para o Missigari, que está fazendo até umas rimas aqui. Eu vou ler, não vou cantar para não assustar o pessoal. Mandou uma rima aqui. Eu gosto de chandon, cerveja e keep cooler. Mas o melhor mesmo é curtir no Bomba Burger. Vai, 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 é curtir no Bomba Burger. Olha aí o Missigari. Vocês pela rima, Missigari. É um grande compositor aí, um parceirão nosso aí. Sempre animado. Sempre animado. Já veio ao programa Café Líder, já deu, já fez uma entrevista com a gente, já cantou sua música aqui e vale aquele desafio que nós falamos, viu, Gari? Quando você tiver mais canções, mais composições próprias, o espaço aqui está aberto para divulgar essas boas iniciativas que vêm da sua parte. Ou divulgar um show, qualquer coisa que vai fazer também. É só dar um toque para a gente, que somos parceiros. Com certeza. Nos ajude a fazer um programa a cada dia melhor. Participe você também do Café Líder. Mande seu curtir, seu recado, através do WhatsApp, pelo número 519-9892-9848. Repetindo, 519-9892-9848. Participe também via Facebook, deixando sua mensagem na página Programa Café Líder. E se você estiver participando ao vivo, ainda pode interagir conosco através do chat do YouTube e nosso canal TV Líder do Vale. Eu garanto que é o chat mais animado aqui dos programas da Líder do Vale. Graças à sua audiência. O que pedimos é que você não esqueça de dizer o seu nome, o bairro e a cidade de onde você está nos ouvindo. A sua participação é muito importante para nós. É isso aí. Fechado o primeiro bloco, iniciando o segundo bloco, fazemos agora com você aquela parte tradicional que é o giro do Café Líder. No domingo, 18 de março, ocorrerá o 24º aniversário do DTG Figueira Velha, uma entidade tradicionalista sapocaense focada em educação, cultura e tradição. A programação iniciará às 10h30 da manhã com uma missa crioula. Ao meio-dia, será servido almoço, churrasco e saladas e à tarde haverá apresentações artísticas e às 16h som mecânico. O traje é pilcha ou ainda autoesporte. O valor do ingresso, R$ 25,00 para passar o dia confraternizando com o DTG Figueira Velha, que está localizado na Avenida Castro Alves 352, ao lado do Instituto Rubem Daril. E nos dias 7 e 8 de abril, ocorrerá em Sapucaia do Sul a quarta edição do evento IFICOMIC, um evento de cultura pop voltado à temática geek realizado no IFSUL Campo Sapucaia do Sul. Focado em animes, quadrinhos, cosplay e games, o evento contará com apresentações de capó, salas temáticas e shows incríveis. A entrada é franca, o quarto IFICOMIC ocorrerá no campus do Instituto Federal em Sapucaia do Sul, na Avenida Copacabana, número 100, no bairro Piratini. Aliás, mandar um abraço para o professor Guilherme, do IFSUL, que esteve aqui em uma entrevista há três semanas atrás, falou desse grande evento que o IFSUL realiza e, se for possível, professor, nós estaremos aí prestigiando esse grande evento aí que é o IFICOMIC. Então, para fazer um parênteses, nós que vivemos muito esse mundo de feiras e encontros, foi uma grata surpresa. Estive na segunda edição, não estive na primeira e nos surpreendeu a organização do evento da IFE. Muito, muito bom mesmo. Estão de parabéns. É isso aí. Está aí. Quem também é da área e reconhece o trabalho que é bem feito. E, nesse momento, hoje, terça-feira à noite, neste horário, está acontecendo uma importante reunião na Associação dos Moradores da Área Rural de Sapucaia do Sul, a AMARSS. A reunião é para aprovação do estatuto e regimento daquela entidade, apresentação da diretoria completa e retorno sobre algumas demandas solicitadas pelos moradores daquela região do município. A reunião está ocorrendo agora no Piquete da Amizade, na Rua Justino Cambuim, número 3900. Para quem é ligado à área rural, de repente, ainda dá tempo de chegar lá e acompanhar o final da reunião. Após a reunião, será servido aos presentes um jantar composto de arroz de carreteiro e saladas, ao valor de R$10,00 por pessoa. Toda arrecadação servirá para que possa ser feito o registro desta entidade. As informações foram enviadas por Viviane Jacobini, presidente da AMARSS. Aliás, Viviane Jacobini estará conosco semana que vem aqui no programa Café Líder. Isso, bem lembrado. Minha colega na escola Cecília Meirelles. Vai falar sobre as demandas da área rural, as necessidades daquele lugar e os projetos e propósitos dessa nova entidade que surge com o grande propósito de ajudar os moradores da área rural de Sapucaio do Sul. É verdade. Mas vamos voltar a conversar então, Gervás. Vamos lá. Aqui a Priscila Berta mandou uma pergunta pelo Facebook. Ela quer saber, agora acho que vai demorar, né? Quando que vai ter algum mês especial do seriado dela, que é o Game of Thrones? Game of Thrones provavelmente para 2019 somente, quando volta a série. Está todo mundo ansioso esperando. Fizemos em 2017, tiramos completamente o cardápio tradicional e criamos um cardápio exclusivo para o Game of Thrones com cada casa sendo representada por um hambúrguer. Olha aí. Está lá o vídeo que a gente contratou um cosplay do Jon Snow. Então ele ficou lá alguns dias da semana deixando foto com os clientes. Criamos um torno de ferro exclusivo para as pessoas tirarem fotos que está lá até hoje. Se você for da série e não conhece a casa, a gente convido. Pode sentar no torno de ferro e fazer algumas fotos. Então realmente, a gente sempre tenta manter o foco da casa em alguma data específica ou lançamento de alguma série. Mas vamos lá. Se os clientes realmente desejarem, a gente pode criar um evento no mês de 2018 para matar a saudade um pouquinho. Queria aproveitar isso aí. O pessoal deve ficar muito ansioso por ter o seu seriado representado. Perfeito. O Great Anatomy é um belo exemplo disso. É uma série que eu assisti alguns capítulos praticamente e nós não acreditávamos na legião de fãs que tem esse seriado. Fomos, como tudo que a gente vai fazer, pesquisar, conhecer a série, aprofundarmos o conhecimento da série para poder desenvolver toda a temática e acabamos nos apaixonando também pelo seriado. Tem uma legião de seguidores imensa, imensa. Eu acho que é um dos seriados que tem mais fãs presentes até hoje. Eu até queria fazer um parênteses nesse ponto. Eu tenho dois meninos em casa, até quero mandar um abraço para eles. Estão sempre na sintonia. O Felipe e o Vinícius. Como também minha esposa, é claro. Mas especialmente meus dois meninos, Fábio, o Felipe e o Vinícius, com 16 anos, eu não imaginava que eles fossem descobrir, naquele mundaréu de conteúdo que tem em Netflix, que eles fossem descobrir e olhar e se apaixonar por o Great Anatomy. Gostam muito, muito, muito. E o mais incrível, as pessoas perguntam, onde é que sai a ideia do evento? Então, é pessoal, mas eu vou repetir para vocês. Vocês pedirem na rede social. Como aqui quem manda é o ouvinte, lá quem manda é o cliente. O evento que é o mais pedido, acaba tendo uma atenção especial de nossa parte. Por exemplo, uma série que está muito na moda agora, Casa de Papel, já viram? É uma série fantástica, é muito boa. Eu não consegui parar de ver um momento. E nós lançamos uma mini resenha, uma isca para o pessoal no Facebook. Não teve a repercussão que a gente esperava. Então, vamos esperar o cliente conhecer um pouco mais a série. A segunda temporada volta em abril, as pessoas vão conhecer um pouco mais. E lá na frente a gente volta com esse assunto para ver se tem uma aceitação maior do público. E Great Anatomy foi mais ou menos isso. Um post que nós colocamos, em duas horas, teve quase mil curtidas. Muito bom. Então, isso representa que tem pessoas interessadas no tema para nós. E isso nos leva a desenvolver mais e aprofundar mais esse tema. Mas, especialmente da Casa de Papel, se fosse preparar um hambúrguer temático para a Casa de Papel, como é que você conseguiria fazer algum creme, algum recheio, alguma coisa que imitasse o papel, talvez? Como faria? Vamos lá, você está pegando aqui sem combinação, de surpresa. Começaria pelo Pão Vermelho. Pão Vermelho? Pão Vermelho. Ele não assistiu, ele não sabe, ele está perdido. Começaria pelo Pão Vermelho, que representa o macacão que eles utilizam. Não vai dar spoiler, porque tem gente que não. Tem a máscara ali. Eu não assisti ainda. A baita série. A máscara do Dalí, que representa, tem tudo a ver com a série. Já assistiu, né? Já assisti, tem a temporada inteira. Todos. Estou esperando. É viciante. Não consegue parar de ver. A segunda temporada já está disponível no web, para quem não quer esperar o Netflix. Mas eu prefiro ver pela Netflix ali direitinho. Aproveitando isso, eu queria saber, assim, como o Gervásio falou, que na Netflix tem um imenso catálogo ali de seriados. Quando o pessoal pede muito para um seriado e tu não assistiu ele, tu não acompanhou, tu não conhece muito, como é que vocês fazem? Tem que fazer um estudo ali? Maratona. Maratona de... Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Para a gente poder realmente vender um produto, tu tem que saber do que está falando, porque o fã, ele vai até a loja que é conversar sobre a série. Ele te pega no meio do salão e quer falar sobre a série, porque ele é apaixonado por aquilo. Então, tu tem que realmente dominar esse assunto. Tu tem que ter visto a série, tem que conhecer os personagens, conhecer o enredo, para poder conversar com ele. Senão, fica vazio o assunto. Fica mais como é só um negócio. E se a pessoa realmente está pedindo a série, e muitas pessoas pedindo a série, é porque tem um fundamento. Ela deve ser boa, deve ter algum atrativo. Então, a gente realmente não tem outro jeito, não. Tem que maratonar a série. Game of Thrones foi assim, maratonas de Breaking Bad, se você já virou a série também. Muito boa. Me apaixonei pela série. Então, foi um evento também que a gente fez. Fomos ver do início ao fim. Então, os domingos e as segundas que a gente não abre a loja, porque a gente está pesquisando para fazer coisas melhores para vocês. Justamente. Isso é uma característica de boas lojas que trabalham com cultura pop. É justamente isso. O Fábio, o Fábio acertou a mão quando ele disse que quando o fã chega na loja, muito mais que ir lá fazer o seu lanche, comer o seu hambúrguer, mas se ele é fã de uma série X ou Y, independente de qual seja, ele gostaria e gosta e prefere, ele se sente mais à vontade se ele puder trocar algumas ideias, não só com os proprietários, mas até com outros fãs que estejam no estabelecimento para poder trocar alguma ideia sobre aquela série, sobre aquele filme. Isso acontecia muito na TexBR, Fábio. Nós tivemos a loja aberta por seis anos no centro de Sapucaio do Sul e a nossa ênfase maior era em revistas e quadrinhos e mangás. E o pessoal chegava na loja e o Gervais tinha que estar lendo lá, Naruto tinha que estar lendo, Super Homem, Capitão América, Disney, Mônica tinha que estar lendo. Uma que para mim nunca foi pesada, porque eu sempre gostei muito desse universo também. Mas a gente, para poder conversar com um outro, se a gente não tiver subsídio, não tiver conhecimento, em meia dúzia de palavras eles já sabem que você está enrolando ele. E perde o interesse. Eles percebem, né? Claro. E de repente é um cliente que não vai se sentir tão bem atendido e corre o risco até de de repente nem voltar, né? Você falou muito bem importante, Gervais. Gosto de até a loja e conversar com o cliente. Esse é um diferencial nosso também. Nós abrimos a loja quase dois anos, um ano e dez meses. Todos os dias nós abrimos a loja e todos os dias, sem exceção, nós fechamos a loja. Todos os dias. A gente não deixa na mão do funcionário. Não por não confiar na equipe, muito pelo contrário, a gente confia. Mas a gente sabe que o cliente valoriza muito mais se o dono estiver lá dentro. Ele quer falar com o proprietário, ele quer falar com o dono, ele quer conhecer o dono, quer saber de onde surgiu essas ideias, quer saber quando vai expandir, quando vai abrir filiais, quando vai abrir esse tipo de coisa. Ele quer realmente ter esse contato próximo. Eu trabalhei, Fábio, 23 anos na loja Primavera. Sabe o que o seu Friedberg dizia? Já é falecido, é o fundador, criador da loja Primavera. Até mando um grande abraço para toda a família Primavera que está aí, a gente sabe, na luta do dia a dia, atendendo a comunidade sapucaense, isteiense, leopoldense, muito carinho. O seu Friedberg sempre dizia uma frase, eu me lembro, ele dizia assim, o olho do dono engorda o boi no pasto. Essa frase tem uma profundidade incrível para você que está aí, está pensando em abrir um negócio, que é empreendedor, olha a simplicidade e a profundidade ao mesmo tempo. O olho do dono engorda o boi no pasto. Não significa que você não vai confiar no seu colaborador, no seu funcionário, não é isso. Mas é você que tem que cuidar do seu negócio, você tem que estar à frente tomando, errando e acertando, não é, Fábio? Perfeito. Porque empreender não é uma tarefa fácil, não é? Não, muito pelo contrário, é um desafio diário. Diário. Muito bem. Temos mais participações de ouvintes aqui, pessoal ligado aí no programa Café Líder, o Mauro, que tem uma empresa de carimbos aqui no shopping, vamos chamar de shopping ou centro comercial, o Sapucaio do Sul? Não chama de shopping. Shopping, né? Quando todo mundo chama, né? Tem uma empresa de carimbos no shopping, um grande abraço aí, Mauro. A Márcia Dornelles de Tramandaí na sintonia, olha só, nosso programa chegando, um abraço a todos os tramandaíenses que estão na sintonia conosco. O João Vítor também com a gente, Márcio Hubert, um agente político, ele é chefe de gabinete do deputado Chico da Gafarma, um grande abraço aí, Márcio, para você, para o deputado Chico, também conosco aí, o Edson e a Edna da Colina Verde, nosso amigo Volmiro Rodrigues também mandando um abraço aí para nós, da bancada do Café Líder, um grande abraço gordo do Agendão aí pela sua audiência conosco. Da Center Peças também, o pessoal sempre ligadão na gente, Júlio, mandando um abraço, dizendo assim, eu acho que ele está nos vendo, porque ele disse assim, só os bonitos. Obrigado, viu, Júlio. É elogio da sua parte, viu, mas a gente fica muito feliz com esse elogio. A nossa amiga Carla Alende também conosco, Gilberto Rodrigues também, na sintonia do programa Café Líder, estou passando aqui rapidamente, Rafael Luquezzi também conosco aqui, dizendo que está nos mandando aqui um outro assunto, mandando alguns WhatsApps com um assunto importante. A Rosa do Jardim América também com a gente, a Gia também, a dona Gersei, mãe do nosso amigo Alessandro também, ali da rua Rosinha Joaquina da Silveira, bairro Vargas também conosco. Um grande abraço, a sua sintonia é muito importante para nós. Com certeza, e o pessoal continua animado aqui no nosso chat no YouTube, a Fabiane Carvalho mandou a mensagem dizendo que o pessoal do Bomba está curtindo o programa aqui pelo YouTube. Ah, um abraço para todos do Bomba aí, hein? Parabéns a toda equipe. É assim que chama, Bomba Burba, chama carinhosamente de Bomba. Só Bomba mesmo. As pessoas chegam lá e perguntam, mas por que Bomba? Parece meio uma propaganda contra, né? Isso daí tem que explicar de onde que surge a origem Bomba, né? Que era o sobrenome dos Bombardelli. Sofri bullying a minha infância inteira sendo Bomba, né? Então eu tenho que me aproveitar de alguma coisa agora. Muito bom, criativo. E a Marisa Vichineski, da Coab, está dizendo que é muito bom um pão vermelho, com farinha integral e fermento natura. Hum, ela mandou aqui para nós. E eu pulei aqui antes de avançar no nosso momento empreendedor do Café Líder, né? Nesta semana destacamos o Tio Pingo Lanches, restaurante e lancheiria de qualidade que serve almoços, alaminutas, pizzas e lanches diversos. Tais como picadão de batatas fritas, cheeseburger e cachorro quente. A promoção da semana, de terça a quinta, é 3x salada por R$ 21,90. Vou repetir, ó. 3x saladas por R$ 21,90. Você pode encomendar seu lanche pelo fone 3451-6812. Vou repetir, 3451-6812. O Tio Pingo Lanches está localizado na rua Justino Cambuim, 898, quase em frente à rua Tropeiras. Eu estive lá no sábado, almocei, eu e minha esposa almoçamos lá no Tio Pingo, aquele atendimento sempre especial, personalizado, do Tio Pingo, da Elaine e das meninas da cozinha. Muito boa a refeição. Sempre um coringa, a gente às vezes, lá em casa, Fábio, a gente procura fazer refeições em casa, via de regra, mas numa ou noutra ocasião, às vezes não dá tempo por um compromisso ou outro. O Tio Pingo é perto de casa, ali no bairro Pascoalim, pertinho, fácil, comida bem saborosa. Grande abraço, está aí essa indicação aí à sua empresa. O Tio Pingo. E para acompanhar o programa Café Líder, agora você já sabe, acompanha a Rádio Web Líder do Vale pelo site radio.líderdovale.com.br ou pelo aplicativo diretamente no seu celular. Ou ainda, como muitos já estão fazendo e mandando o seu recadinho, através do YouTube e através do canal da TV Líder do Vale. Detalhe importante, no YouTube você pode assistir o programa Café Líder. Café Líder quantas vezes quiser, no dia que você quiser, no seu horário de folga, pode maratonar os Café Líder anteriores, se você quiser assistir. Você que faz o seu horário, você manda quando quiser assistir. Se quiser olhar o programa passado, retrasado, é com você na sua casa, no conforto do sofá da sua sala. É isso aí. O programa Café Líder precisa do seu apoio cultural. Divulgue o seu negócio, a sua empresa neste espaço. Seja um dos apoiadores culturais do Café Líder. E voltando aqui a bomba ainda, o MC Gari falou que é bomba porque é uma explosão de sabor. Ah, também. É por aí, né? É por aí. É por aí. A gente sabe que uma coisa que me chamou a atenção e a gente, eu fiquei curioso, é uma hamburgueria. Perfeito. Mas não é padaria. Não, não é padaria. Mas fabrica o pão que você disse agora. Sim, nós temos uma cozinha exclusiva para panificação. Nós produzimos o próprio pão com as nossas receitas. Esse é um diferencial da casa. Você não vai lá no mercado e compra um pão que está lá na prateleira ou pega de uma padaria X. As receitas dos pães são elaboradas e produzidas para a nossa equipe. Ah, esse é um diferencial porque eu fiquei pensando. A padaria é um empreendimento que dá tanto trabalho. A gente vê o pessoal trabalhando, vai de madrugada, prepara o pão para seis e meia, sete horas da manhã e o pão já está prontinho. Ou você tem equipamentos que minimizam muito esse trabalho. E daí a gente vê assim, é uma hamburgueria que além de todo o cuidado no preparo dos molhos, também faz o pão. Puxa, que ginástica aqui, mão de obra que tem que ter. É uma ginástica realmente. E as pessoas muitas vezes não entendem. Ah, o pão não é exatamente igual ao pão que ele comeu no Burger King. Não, o pão é o pão que a tua mãe fazia, que a tua avó fazia. É a mesma receita, basicamente melhorada através de equipamentos. Mas então ele não é aquele pão fofinho, molezinho, cheio de aditivos, cheio de conservantes. Não, é um pão realmente artesanal. É isso que nós propomos a fazer. Então é um dos diferenciais da casa. Todos os alimentos são produzidos no dia. As pessoas acham que empreender é um negócio fácil. Todo dia a gente trabalha da manhã à meia-noite. Minha esposa vai fazer mercado todo dia, ela faz feira todo dia. Alface que você come fresca do dia, tomate que você come fresca do dia. Tem que ser fresquinho, né? Esse é o que a gente se propôs a fazer. Então vamos fazer bem feito. Aplicando sempre as boas práticas em cozinha, formado pela URDS em boas práticas de alimentação. Isso é um grande diferencial. Então a gente tem muita certeza de tudo que coloca na mesa das pessoas. Como eu digo, é um ambiente descontraído. A gente gosta de estar lá dentro. Então não é algo para ter dor de cabeça ou ter daqui a pouco uma preocupação lá na frente. É algo que realmente, apesar de ser um negócio, tem que ser bacana. E para isso a gente tem que aplicar boas práticas de alimentação, tem que ter um ambiente legal, tem que ter uma equipe realmente motivada. Tudo isso faz diferença para você que é o cliente, chega lá e vive essa experiência. E uma coisa assim que a gente, nós estávamos falando antes de iniciar o programa. O Bomba Burger é uma loja, uma empresa especializada, focada em cultura pop, geek, games, e com temáticas maravilhosas, com um hambúrguer maravilhoso, vários sabores. E o que a gente percebe, assim, falávamos antes, que muitos fãs que são apaixonados por N coisas da cultura pop, sejam séries, sejam quadrinhos, sejam filmes, tu relatou para nós antes, e nós vamos espichar um pouquinho esse assunto. O pessoal diz assim que a tua loja não deixa nada a dever a grandes lojas da capital, Porto Alegre, e de outras capitais do Brasil, ou até mesmo do exterior. E aí a pergunta que alguns fãs e clientes fizeram lá, por que Sapucaio do Sul? Porque parece assim, a gente sabe, eu como vereador na cidade, a gente sabe que nós temos vários problemas, é uma cidade que, eu particularmente, o Leandro também, a gente ama, eu acho que o Fábio também, é a cidade que nos acolhe, é onde a gente tem as nossas famílias, a gente tem a nossa vida, mas a gente sabe que tem problemas, é uma cidade que parece que, quando tu olha um empreendimento desta natureza, parece, parece, entre aspas, que passa a impressão que tinha que ser uma cidade, sei lá, com um milhão de habitantes, com dois milhões de habitantes. Por que o Fábio e a esposa escolheram Sapucaio do Sul? Vamos lá. Sapucaio, eu moro aqui há 42 anos, passei minha juventude inteira aqui, sem ter muita opção de lazer ou de até uma refeição. Tinha o cinema da Dona Vanda. Tinha o cinema de Marabá, muita matineira no cinema de Marabá, eu curti. Então, quando a gente pensou em colocar um negócio em Sapucaio, foi a primeira coisa que veio na cabeça, foi o preconceito. Ah, Sapucaio, nada era certo, Sapucaio, o público não vai comprar a ideia, Sapucaio não vai render esse tipo de coisa, vamos para São Leopoldo, vamos para Canoas. E a gente fez o contraponto, isso que é legal quando tu pensa em empreender. Já que a cidade não tem essa opção, vamos ser essa opção, para que as pessoas não precisam fazer o que nós fazemos. E a Porto Alegre, ou a Novo Hamburgo, vamos criar isso aqui e reter esse público aqui. Essa foi a nossa proposta de princípio, e está dando muito certo. É um trabalho de formiguinha, é. Todo dia a gente recebe pessoas novas, que levam para outras pessoas, que levam para outras pessoas, e acabam fomentando isso e trazendo muitos clientes. O boca a boca é muito importante, né, Fábio? Extremamente importante. Um cliente que, sei lá, é satisfeito, talvez ele vá falar, o que não sai bem atendido. Mas se não for bem atendido, vai falar para 20, 30 pessoas, né? Perfeito, essa é a lógica. Então, eu trabalho como isso de formiguinha. Eu procuro, normalmente, na mesa, conversar com o cliente, pedir um feedback, ou corrigir até alguma coisa que possa ter dado errado naquele atendimento. O momento é aquele ali, para que a pessoa não saia de lá com essa impressão. Então, é um trabalho árduo, diário, de estar sempre com produtos de qualidade, sempre com novidade, é muito importante ter novidade, para não se tornar aquela coisa amassante, sempre a mesma coisa, sempre o mesmo cardápio. Ter esses eventos oxigena muito a sua operação, ter sempre coisas novas para o cliente lá e retornar cada vez mais. E é o boca a boca. O cliente vai lá, fala para o irmão, e isso é um assunto que gira muito. Por exemplo, videogame. Você joga videogame hoje em dia? Eu não tenho tempo. Ok, mas em um momento vocês jogaram, né? Eu adorava jogar videogame. Isso que é o legal na casa. Eu até um pouquinho fanático em alguns jogos. Você chega lá, vê a coleção de videogame, por mais que hoje você não jogue, você tem uma história para compartilhar com alguém sobre os videogames, sobre as séries, sobre os filmes, e acaba, aqueles 20, 25 minutos de espera, acaba você não percebendo. A casa tem o mezanino com produtos também, souvenirs para venda, quadros de exposição, os videogames para jogar enquanto aguarda, você não percebe esse tempo lá dentro. As crianças, elas ficam tão fascinadas que normalmente elas não comem, eles acabam embrulhando o lanche para levar. De tão interessados que eles ficam por esse ambiente. Então, realmente, é o diferencial da casa, é toda essa temática, realmente, a gente preza muito, muito pelo boca a boca com o cliente, de ir lá na mesa, de conversar, de dar uma atenção. Isso é o que faz a diferença, né? O cliente gosta, gosta muito disso. Tem uma pergunta interessante do Lucas Domingos aqui, ele quer saber se tu pensa em abrir filiais em outras cidades. Sim, é um projeto de expansão que a gente tem. A grande dificuldade da filial é o que nós não abrimos mão, a qualidade. Hoje eu chego do trabalho, meu primeiro trabalho, eu brinco que eu tenho dois turnos, e vou para dentro da cozinha, experimentar um por um dos molhos que eu elaborei, para ver se realmente estão de acordo com aquilo que é a nossa proposta, e corrigir o que não está de acordo. Se eu abrir duas, três filiais, seria muito fácil, aluga uma peça, monta uma cozinha, bota para o funcionário. Seria extremamente fácil fazer isso. Só que é o meu nome que está lá na placa. Então, a ideia é expandir sim, mas quando a gente conseguir ter uma logística muito bem montada, para distribuir tudo o que a gente produz para as lojas. Com o pé no chão, com o pé no chão. E mantendo a qualidade. A gente tem menos de dois anos, né, pessoal? Está recém-gatinhando. Criança ainda. Muito bom. Também recadinho aqui chegando, Marinaldi Gomes, na sintonia do programa, o Davi Antunes, do bairro São José, conosco, a Selma Nunes, do bairro Ipiranga, com a gente, o Jorge Fim, e a esposa Chay, também na sintonia conosco, a Dilvane Rodrigues, até mandou um recadinho aqui para o Fábio, consegue uns Bomba Burger de grátis para nós? Aí tem que ir lá. Qual é que é o endereço, Fábio? É na rua 7 de setembro, 633. Em frente à estação do trem, do Rins Lube, não tem erro. Passando o terminal de rotações, 50 metros para frente. A Marisa aqui estava perguntando também o endereço. Do lado contrário, do lado do terminal das rotações. Descendo na estação Sapucaia, vai para o lado da rua. Da plataforma do trem, você vê a loja. É fácil acesso, pertinho. Também mandando um recadinho aqui, o jornalista André Borges, nosso amigo do Correio Sapucaense, na sintonia. Obrigado, André, por estar conosco aí. Também o Carlos Antunes, do bairro Vargas, com a gente. O Roberto Lima, da Eco7. Marcos Casagrande, também conosco. Lúcia Gaddens, lá da comunidade Perpétuo Socorro. Luan Quequeto, também conosco aqui, na sintonia do programa. Lise Pires, que tem uma empresa de envelopamento de automóveis e de freezers, também conosco. Simone Dari Cabral. Paula de Moura, nossa ouvinte assídua, jornalista, lá do bairro Coab Casas, também conosco. Pedro Celal. De Palmitinho, a 480 quilômetros daqui, Angela Reis, conosco. Obrigado pela audiência aí. Nessa distância, olha, o Café Líder é isso, tudo o que você está vendo. É cultura pop na veia, ainda mais hoje, com o Fábio aqui conosco. Eliane Alves aqui, do bairro Vargas, com a gente. O Iagor Marrone, também dizendo aqui, estou assistindo o programa, perguntou, manda um oi aqui para mim, no programa Café Líder. Muito bem, Iagor Marrone, está aí o nosso oi, nosso abraço a você, que está na sintonia aí, do programa Café Líder. Também, nosso amigo Alexandro, ele comentou para mim, durante a semana, que a semana passada, veio o nosso amigo aqui, o Fábio, o tocaio seu, falar sobre a Labarca, e o Fábio comentou, que o sobrenome dele, era Alex Soares, nós vamos fazer uma correção aqui, não é Alex Soares, é Alexandro. Grande abraço aí, o Alex é empresário, tem o Café de Bordo, ali em São Leopoldo, no centro da cidade, um dos melhores aí, da região metropolitana. Também, Janaína Mosquita com a gente, Gabriela Lima Rodrigues, Vanderlei Schneider, conosco na sintonia, Simone Boller, Janaí Consul, Clóvis Oliveira, estou passando ligeirinho, porque a técnica, já está avisando, que o tempo está quase estourando, a Eliane e o seu Onofre, também conosco, o professor Guilherme, falamos nele agora há pouco, veja só se a gente fala mal da pessoa, a pessoa está na sintonia, um abraço professor Guilherme, diz ele aqui, saudações, do curso técnico, em administração do IFSU, proeja, isso aí, grande abraço, professor Guilherme, que está sempre junto aí, com o pessoal aí, no IFCOMIC, depois tem mais alguns recadinhos, ainda antes de encerrar o programa, a gente repassa. aqui no chat do YouTube também, o pessoal está animado aqui, o MC Gari pediu para avisar o pessoal, para lembrar do descarte correto de vidros e espinhos, isso aí é uma coisa importante também, detalhando, se você está na sua casa, quebrou vidro, quebrou garrafa, quebrou prato, descarta corretamente, porque quando o Gari passa para juntar o lixo lá na sua lixeira, é muito fácil de cortar a mão, viu, embala corretamente, lá em casa, quando a gente quebra alguma coisa, a gente pega a embalagem PET do leite, com todo cuidado, a gente quebra em pedacinhos o vidro, bota ali dentro, embala, e ainda escreve assim, cuidado vidros, porque a gente tem que ter cuidado com esse pessoal, que diariamente estão na rua, colaborando com a cidade, com a limpeza urbana, importante o recado, viu, Gari? Obrigado. É verdade, o Alisson Silva aqui está mandando uma pergunta para o Fábio, ele pergunta se tu chegou a ver o sorteio de hoje? É alguma coisa, deve ser lá, é uma promoção da loja, deve ser uma promoção da loja, é, forte abraço para o Alisson, depois o Alisson vai ter que explicar, que sorteio é esse, viu Alisson, não é que tiro foi esse, que sorteio é esse, e aqui, rapidamente, enquanto o programa, temos um tempinho aqui, vamos falar um pouquinho aí, da dicas de cultura pop, agora no Café Líder, o filme Pantera Negra, que nós já indicamos aqui, aliás, dica de alguma coisa temática lá na sua empresa, o filme Pantera Negra já ultrapassou a marca de um bilhão de dólares nas bilheterias mundiais, o filme é bom, o longa é o 33º filme da história do cinema mundial, a atingir esta almejada marca, e isso apenas em 26 dias, com isso, o longa de Ryan Coogler se junta ao Panteão da Marvel, até então formado por Os Vingadores, Homem de Ferro 3, Vingadores, A Era de Ultron, e Capitão América, Guerra Civil. E como já falamos aqui, o seriado lançado sem muito alarde pela Netflix, está conquistando a audiência, trata-se do seriado La Casa de Papel, um homem misterioso, que atende pelo nome de Professor, está planejando o maior assalto do século, a fim de realizar um ambicioso plano, ele recruta oito pessoas com distintas habilidades, e que nada tem a perder, o objetivo é se infiltrar na Casa da Moeda Espanhola, e de modo que eles possam imprimir 2,4 bilhões de euros, mais do que arrecadou o Pantera Negra. Oxa, muito bom. Para fazer isso, eles precisam de alguns dias de reclusão lá dentro, durante os quais vão ter que lidar com 67 reféns, e as forças da polícia de elite, com cenas de muita ação, e planos brilhantes do professor. A série foi considerada o grande sucesso dos últimos meses. É isso mesmo, o Café Líder, é sempre essa enxurrada de notícias de cultura pop também. Não é só quando o Fábio está aqui, o Café Líder é isso aí mesmo, é cultura. Aí, rapidamente, ainda recadinho do Taylor Carpes, mandando o seu curtir ao programa, Carol Klein dizendo, estamos na escuta e adoramos os hambúrgueres do Bomba Burger. Olha um cliente de vocês aí. Carol Klein está aqui no chat também do YouTube. E diz ela aqui um recadinho que eu acho que o Fábio vai entender. Principalmente o Atari. É um lanche com esse nome? O Atari é o nosso hambúrguer tradicional americano, recebeu esse nome, muito gostoso mesmo. Depoimento aí da Carol, do Fábio, um abraço para vocês e para o Gabriel também. Também conosco aqui, a Tânia da Colina Verde, também dizendo assim, olha que bom o programa de vocês, abraços e beijos para todos. Adoro o programa. E fez assim, tá bom. Obrigado pelo seu carinho, pela sua sintonia, pelo seu curtir, viu Tânia? Também finalizando um recadinho, um curtir do Ricardo, lá do Mercado Rocha, da Nova Sapucaia, da Rosa Tom e a esposa do Nilo, lá no bairro Carioca, também na sintonia conosco. E a última pergunta da noite, a Marisa Wischin-Esk quer saber se tem hambúrguer vegano integral. O hambúrguer vegetariano, na verdade, diferencia do vegano um pouco. E a grande jogada é, você pode substituir qualquer carne do seu hambúrguer, pode escolher no cardápio qualquer hambúrguer, nós preparamos a proteína exclusivamente para quem é vegetariano naquele hambúrguer. Olha aí, isso é importante, né? Tantíssimo. Porque já que o Fábio disse que a produção é personalizada, o pão é feito personalizado, o molho, o lanche, é tudo personalizado, é para poder atender muito melhor o seu paladar, o seu gosto. E nós lembramos que, você vai continuar conosco, o Café Líder está quase no fim, em seguida vem aí a próxima atração, que será Igreja na Rua com o Pastor Ricardo. Você vai ficar na programação depois da Rádio Web TV Líder do Vale, acompanhando a Igreja na Rua com a brilhante participação do Pastor Ricardo. Além disso, eu queria mandar um abraço, Leandro. No sábado, eu estive visitando a convite à comunidade de São Leopoldo, comunidade da Igreja Cristã Primitiva de São Leopoldo, que completou 50 anos de trabalho lá na Rua Felipe Webel, 279, no bairro Rio Branco. Um grande abraço para toda a comunidade, para o Dalvani, para a família Azevedo, e para todos os líderes e membros daquela comunidade. Foi uma festa bacana, um evento maravilhoso, que contou com a presença de representantes de outras filiais e congregações da mesma igreja de todo o estado do Rio Grande do Sul. Evento maravilhoso, parabéns. E se vocês estiverem na região metropolitana, não esqueçam, passando por Sapucaia, venham experimentar o lanche do Bomba Burger, que é simplesmente maravilhoso. Isso aí. E já acabou nosso horário, então, né, Gervás? Só fazer um agradecimento a vocês pelo convite. Estamos sempre à disposição da rádio, sempre que for alguma necessidade. Agradecimento à minha esposa, que permitiu que esse sonho da Bomba Burger fosse possível. Ela que faz todo o gerenciamento, ela que toca a casa no dia a dia. Eu brinco que eu só vou lá para me divertir. E aquela equipe maravilhosa que está lá trabalhando nessa hora, colocando em dia atendimento aos clientes, pessoal da cozinha. Um abraço para todo mundo. E o endereço, confirmando, finalmente? Na rua, 7 de setembro, 633, em frente à Estação 3 Urb. Site na internet? Facebook? Facebook, Bomba Burger, Instagram, Bomba Burger, não tem como ter erro, não. Muito bem. Nós agradecemos, então, de coração, a presença hoje conosco de Fábio Bombardelli, que está aí falando um pouquinho sobre o seu empreendimento, Bomba Burger, que fica aqui no Centro de Sapucaio do Sul. Fábio, o programa Café Líder hoje foi muito gostoso, passou rápido, a gente quase nem viu essa horinha passar. Muito obrigado por estar conosco aqui hoje. E de imediato já vou me despedindo, deixando o nosso tchau semana que vem, e a gente estará de volta com mais um programa Café Líder, terça-feira, 20 horas. Até lá, um abraço de Gervais e Santana. Tchau, outro abraço. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho